Este atropelamento foi registrado na manhã desta quinta-feira na rotatória da rua Guarani, convergência com a Avenida Tupi, no centro de Pato Branco. A vítima, uma mulher, estava atravessando fora da faixa de pedestre e acabou atropelada por este veículo Montana. Ferimentos leves na vítima, que foi atendida pelo SAMU em encaminhada à UPA.